O Fabiano quer obter pelo menos 6,5 pontos num torneio de xadrez. Ele obtém 1 ponto por cada jogo que ganha e obtém 0,5 pontos por cada jogo que acaba empatado. Escreve uma inequação que representa o número de jogos que o Fabiano deve ganhar, e empatar, para atingir o seu objetivo. Parem o vídeo e vejam se conseguem resolver isto. Escreve uma inequação que represente o número de jogos que o Fabiano deve ganhar, G, e empatar, E, para atingir o seu objetivo. Ok, vamos trabalhar nisto juntos. Quantos pontos obtém ele por ganhar? Então, se ele ganhar G, se ele ganhar G jogos e se obtém 1 ponto por cada jogo ganho, então, será 1 ponto por jogo vezes o número de jogos. 1 G que podemos escrever como sendo apenas G. Então, isto são os pontos dos jogos ganhos. De vitórias, podemos dizer assim. E quais serão os seus pontos pelos empates? Bom, dos empates, ele terá mais E empates e obtém 0,5 pontos por cada um deles. 0,5 vezes E. E isto será o número de pontos dos empates. Pontos dos jogos empatados. Isto aqui será o número total de pontos, pontos das vitórias e pontos dos empates. E estamos a assumir que ele não obtém pontos pelas derrotas. E queremos que este número, o número total de pontos, queremos que o seu resultado seja pelo menos 6,5. Então, queremos que isto seja maior ou igual a 6,5. Se dissessem que o Fabiano quer obter mais do que 6,5 pontos, então, isto seria apenas maior do que. Mas diz que o Fabiano quer obter pelo menos 6,5 pontos. Então, é maior ou igual a 6,5. Ele fica satisfeito se obtiver 6,5. E aqui temos a nossa inequação em termos do número de jogos que ele tem que ganhar. E empatar. E esta inequação necessita de ser verdade, de modo a que ele obtenha pelo menos 6,5 pontos neste torneio de xadrez.